Nós tínhamos até então o programa gerador da declaração, é o PGD, a declaração por dispositivos móveis e esse ano estamos entrando com uma novidade. O Contramit pode fazer a sua declaração diretamente na página da Receita Federal, é a chamada declaração online. O rascunho é uma alternativa que o contribuinte deve aproveitar esse período agora, até o domingo, antes do programa realmente estar disponível e deve aproveitar o tempo para isso? No ano passado a Receita Federal disponibilizou um dispositivo que permite que o contribuinte, ao longo do ano, antes da Receita Federal disponibilizar os aplicativos para o imposto de renda, que ele vai fazendo o preenchimento da sua declaração. Esse dispositivo é o rascunho da declaração. O contribuinte pode, enquanto a Receita Federal não disponibiliza os aplicativos para o preenchimento da declaração, preencher o rascunho e que vai facilitar muito o momento do preenchimento da declaração. Agora, o armazenamento nessa nuvem, esse armazenamento é seguro? O armazenamento do rascunho da declaração é absolutamente seguro, ele está em computadores da Receita Federal com toda a segurança que a Receita Federal tem para os seus arquivos eletrônicos. Eu gostaria que o senhor falasse dessa questão do CPF para os menores de 16 anos e também a questão do CPF na Receita Médica. Este ano, uma novidade é o dependente acima de 16 anos ter que estar inscrito no CPF. E a da Receita? Nós temos uma novidade também no aplicativo chamado Carnê Leão, onde o profissional liberal tem que declarar o seu rendimento informando o CPF de quem fez o pagamento por aquelas receitas. Então, é uma novidade, isso também vai facilitar o cruzamento de dados e vai impedir que as declarações que incidem em malha, onde o contribuinte tem que vir comprovar com os recibos médicos, a partir dessa informação do CPF, já existe a possibilidade de cruzamento e uma diminuição das malhas. Quer dizer, uma malha mais fina, né? É uma malha mais fina, né? Que vai permitir maior cruzamento de dados e vai impedir que as declarações incidam em malha. Mas vão ser obrigados a citar o CPF, o valor que eles receberam de cada paciente ou cliente? Os profissionais liberais são obrigados, por lei, a mensalmente fazer o cálculo do Carnê Leão. Quando ele vai fazer o cálculo do Carnê Leão, ele tem que formar o rendimento discriminado por CPF, de quem fez o pagamento daquele rendimento. Isso é uma iniciativa da Receita Federal que vai permitir uma maior quantidade de informações para fazer cruzamento com a declaração do Imposto de Renda preenchido pelo contribuinte. Era só isso que estava faltando, o senhor falou, mais cedo? Esse é um avanço que nós ainda precisamos implementar que vai permitir maior cruzamento de informações. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa possibilidade de salvar em nuvem. O que isso facilita? Muito bem. Uma novidade também desse ano é a total mobilidade para o contribuinte preencher a sua declaração. O contribuinte, ele pode iniciar o preenchimento da declaração por um dispositivo, por exemplo, um desktop, salvar essa declaração em nuvem, recuperar por um outro dispositivo, continuar o preenchimento da declaração e fazer a transmissão para a Receita Federal. Isso é muito importante porque na vida moderna os contribuintes têm informações em vários locais e a Receita Federal atenta a isso, disponibilizou meios para que o contribuinte inicie a declaração por um dispositivo, faça o salvamento do arquivo em nuvem e preencha depois, recupera esse arquivo e finalize a declaração por um outro dispositivo. Isso é cada vez mais facilidade para o contribuinte. Legenda Adriana Zanotto